Matéria especial para você, referência em resgate, salvamentos, combate a incêndios. O Corpo de Bombeiros é uma instituição de grande credibilidade e confiança do catarinense devido a essa dedicação do seu efetivo. Aqui no nosso estado, a corporação celebra amanhã, no dia 26, 95 anos. São histórias emocionantes, como que a gente vai conferir agora na reportagem do Paulo Miller, trazendo então o trabalho dos bombeiros. Um reencontro para agradecer. Ai meu Deus do céu, oi! Ela está aqui cheia de sono. Ai meu Deus do céu, oi neninho! Deus! Com choro de alívio. Preciso chorar, preciso chorar, ponto, ponto. Lágrimas de emoção, de dever cumprido. Uma pessoa que foi muito importante na vida da nossa filha. Isso aqui vai representar exatamente a luz que ela trouxe para a nossa vida e agora a gente também traz para você, tá bom? Agradeço muito, não precisava não. Só a recompensa de ela estar bem já. Vamos agradecer. Foi um susto daqueles para a Priscila. A primeira filha, recém-nascida, tinha cinco dias de vida. Eu estava com a minha mãe em casa, estava dando mamar para ela. E a minha mãe estava na cozinha, era na hora do almoço e ela engasgou. Eu olhei para ela, tentei desengasgar, mas acabei perdendo um pouco o controle. Não consegui, fiquei muito nervosa na hora. Não consegui, ela foi ficando roxa. E aí eu já gritei minha mãe, pedi para ela ligar para o bombeiro. Por telefone, um bombeiro orientava a mãe até a chegada da ambulância no apartamento da família, no bairro Campinas, em São José. A soldada Aline encontrou a bebê desacordada. Quando a gente chegou, como eles moravam num prédio, eles já estavam no hall de entrada. Então o bebê estava no colo da mãe ainda. E a hora que eu peguei ela, ela falou que ela não estava mais respirando, não estava respondendo. Então eu tentei fazer um estímulo na bebê e ela não respondeu. Então eu já imediatamente iniciei o protocolo. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que a porta estava aberta, o fogão estava ligado, a boca do fogão estava acesa. Eu não entendi e liguei para a Priscila. Foi quando ela, de uma maneira bem eufórica e desesperada, estava me falando que a Esté estava sufocada, estava engasgada. Foi quando eu desci e já deparei com a equipe de vocês, a equipe dos bombeiros, já fazendo e prestando o primeiro socorro. Foram duas tentativas para desengasgar a bebê. Aí fiz na segunda e ela voltou a chorar. E foi alegria, né? Quando chora, já é emoção que a gente sabe que a bebê já voltou a respirar. Quarenta dias depois, a alegria de rever a menina com saúde. E essa história tem duas coincidências. Naquele dia 15 de agosto, a Aline não era para estar trabalhando na ambulância. Mas ela acabou atendendo essa ocorrência. E quando ela chegou lá, ela se deparou com a amanta da recém-nascida. E ali estava a segunda coincidência dessa história. Naquele dia, acho que eu nem falei para vocês, mas o nome dela é o nome da minha mãe. É mesmo? E a minha mãe acabou falecendo em março de Covid. E era um dia que nem era para mim estar na ambulância, na verdade. Era para mim estar no caminhão e por coincidência do destino. E aí, quando tudo se resolveu, que eu olhei na manta o nome, falei, meu Deus, olha. Quando a sirene toca, começa uma corrida contra o tempo. Eles são como anjos. Apagam fogo, socorrem pessoas em desastres naturais. Seja por terra, ar ou água. Com a ajuda de cães. Em acidentes nas estradas. Não tem hora, nem lugar. Cada ocorrência que toca aqui no nosso alarme, a gente sabe que é uma vida precisando da gente, né? Seja nas mais diversas ocorrências que a gente atende. E a gente gosta muito de chegar numa ocorrência, resolver e manter essa pessoa com vida. São 95 anos de atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Um legado de amor à vida. A gente ostenta a farda de uma instituição que tem uma credibilidade altíssima perante a sociedade. Não só aqui em Santa Catarina, não só na nossa cidade, né? Mas no Brasil como um todo. Um número e inúmeras lembranças. São marcas na memória que revigoram e enchem de orgulho quem sai todo dia de casa sem saber o que vai encontrar pela frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto